Vamos lá pessoal, trazer o nosso time aí do Cartola da rodada 11. Rodada passada nós fizemos 75 pontos. Pô, por ser uma rodada difícil, até que aí ficou na média dos cartolas... Aliás, ficou até acima da média, né? A maioria também fez 80, 60, alguma coisa. E 75 pontos, ok. Agora a rodada 11 também tem várias peças. Eu tô falando meio um pouco aí, resfriado pelo nariz. Não repara não, galera. A gripe pega. Tá frio o negócio, hoje tá frio. Então a gente vai focar também, tentar ganhar cartoletas. Porém uma rodada que eu acho pra valorizar tá bem complicado. Tem bons jogadores aí, tá? Precisa de uma bela pontuação pra começar a ganhar cartoletas. A gente só tem 120. Tava lá em cima, né? Começou a perder umas cartoletas aí, rodadas atrás. Mas vamos tentar recuperar aí. E o bicho vai pegar. Beleza, galera? Quem gostou, deixa o like, sininho ativado. Abaixo do vídeo do Cartola tem o vídeo aí do Rei do Pitaco, aí do time Tiro Curto. É apenas os jogos aí de quarta-feira. Mas hoje é quarta-feira. Então tem o time Tiro Curto lá. Quem gosta de jogar o Rei do Pitaco, se não, joga só ligas gratuitas. E em quinta temos jogos aí. Tem o São Paulo em campo, se eu não me engano. Contra o Criciúma. Eu acho que é isso, né? Tem mais um jogo que eu não lembro agora. Se é, ó... Bom, enfim. É importante a gente montar um time equilibrado aí. E focar aí em cartoletas, sabe? Beleza? Então deixa o like. E vamos lá montar o nosso time do Cartola da rodada 12. Vamos lá, pessoal. Trazer nosso time aí do Cartola. Vamos começar pelos atacantes. Na minha opinião, o primeiro unânime é o Pedro. O problema do Pedro é que ele precisa de 10 pontos para começar a valorizar. E para quem não tem cartoletas é sempre um risco. Estevam também está bem. Aqui o mínimo para valorizar. Temos o Wesley do time do Internacional. O Lucas Barbosa. É tudo jogador caro. Tudo caro. Temos o Verguete, o Luciano, o Paulinho, o Everaldo. Deixa eu ver o que mais. E o Iroberto pode ser uma boa, viu? Pode ser uma boa contra o Cuiabá, que... Apesar que ganhou os últimos jogos, empatou em casa. E por cartoleta 2.50. A gente vai colocar o Iroberto, também tentando em cartoletas. Vamos focar também no Caleri. Contra o Criciúma também é uma boa opção. E apenas 3.8 para valorizar. Deixa eu ver. O Hulk pode ser um diferencial. Também para ganhar cartoletas. Campo neutro. Wesley. Luiz Henrique, ó. Do time do Botafogo. Deixa eu ver aqui mais. O Cano, estou de boa. Se bem que é contra o Vitória. Mudou o treinador. Pode ser um diferencial. Deixa eu ver. Pavão. É, temos bons atacantes para escalar. Mas eu vou arriscar pelo menos um, né? O Pedrão da Massa aí. Mesmo que precisa de 10 pontos. O Pedro é sempre um risco deixar de fora. Vamos lá. Meioca. 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 Matheus Pereira. Ótima opção também para escalar. Contra o Atlético. Para desse que vai ter outro treinador. E apenas 3 pontos. Aí ele pode fazer tranquilamente. Para quem quer cartoletas, eu indico aí o Mateuzinho do Vitória. O Scarpa também pode ser uma boa. Mas o jogo é fora. Apesar que é campo neutro, né? Temos o Lucas Moura contra o Criciúma. No último jogo ele fez 2.2. Precisa de 4.90 para valorizar. O Nicão, média básica. O Garro também pode ser uma boa. Porém, 7.1. Eu sei que tem muita gente aí reclamando de cartoletas. Então é complicado. Deixa eu ver. Everton Ribeiro. 4.1 dá para ele fazer. O Rafael Veiga. Se fosse em casa até. Os dois jogos que ele fez em casa ele foi bem. Mas contra o Fortaleza. O campo maior. O grama um pouco mais alta. Fico com o pé atrás. E não está batendo o pênalti, hein? Lohan. Ó, o Gerson. Deixa eu ver aqui mais. Evangelista. Ó, o Tassiano. Para quem... Ó, o Watson. 10.3. Conto São Paulo. Alexandre. Hércules. Acho que só, pessoal. Não tem muito que inventar. Cadê? Eu tenho o... O Irani Vera, né? Do time do Vitória. Não sei se ele está provável. Então vamos lá. Vou colocar o... Olha o Guilherme Estrela aí. Vou colocar o Lucas Moura. E o Everton Ribeiro, né? Precisa apenas de 4.1 para começar a valorizar. Então pode ser uma boa. Vamos lá. Os laterais. O Willian, né? A galera está tendo um dos mais escalados. Precisa de 6.6. Conto o Atlético Paranaense. Tem o Cuiabana. É um diferencial. Vem pontuando muito bem. Deixa eu ver. Aqui o Bergantino também é um time perigoso. O Júlio Capixaba também sempre pontua. Ayrton Lucas contra o Juventude. Por que não? Mesmo jogando fora um salvo de gols. Hugo. Igor Vinícius. Será que o São Paulo vai tomar gol do Criciúma? Ó. Varelo. Olha o Wesley. 12 pontos. Ele fez bastante desarmes nesse jogo. Luciano Juba também pode ser uma boa. Baratinho, né? Para quem não tem cartoletas. O Gilberto também do Bahia. Deixa eu ver o que mais. Piqueires. Piqueires. Acho que ele não sei se ele está provável. Ainda. Acho que saiu, né? Está em dúvida. Vou colocar por enquanto o William. E acho que eu vou com o Ayrton Lucas. Colocar o Ayrton Lucas. Vamos ver se a gente vai ter, né? Cartoletas. Arboleda. Minha primeira opção. O zagueiro está bem escasso. Pessoal não tem muito o que inventar. Não tem o Bastos. Precisa de pedazão 1.3. Deixa eu ver o que mais. O João Marcelo. O time do... Os jogadores também do Cruzeiro. Pode ser uma boa. É um diferencial. Precisa apenas. 2.1. Temos o Evaldo. 1.9. O Léo Ortiz. Fabrício Bruno está entre os mais escalados. O Pereira. Candu do Bahia. Deve que o Vasco ganhou de 4. Que vai sempre ganhar os jogos. Ele goleada. O Bahia não é ruim não, velho. Deixa eu ver. Está bem complicado, hein? Acho que eu vou colocar... Acho que eu vou de bato. Bom para também valorizar. Treinador. O treinador do Bahia é uma boa. Do Botafogo. Deixa eu ver aqui mais. Rogério Sênios. O meu dia. O Fernando. Também do time do Cruzeiro. E o Antônio Oliveira. Acho que esses aí já... Um passo à frente. Vou colocar o meu dia. Não é possível que o São Paulo vai... Formar aí no Criciúma. E o goleiro por enquanto. 10 cartuletas. Esse Fabrício aí vem jogando bem. Nos últimos jogos aí. O Ponte C está meio diferente. Opa! Tem um problema aqui. Pode ser o diferencial. Vamos lá voltar o goleiro. Ó, o Fabrício. 10 pontos. 8 pontos e 7. E o Hulk que gosta de chutar. Vai que o jogo fica 0 a 0 e finaliza. Pode ser uma boa. João Ricardo. Matheus Nodelli fechou o gol aí no último jogo. 7 pontos. Marcos Felipe. Walter. Anderson. O Jandrinho. O Seara Beto não gosta. O Jardim. O Ross pode ser também. Bola nem chegou no gol do Flamengo contra o Fluminense. E tem o Everton do Palmeiras que a gente não tem em cartoletas. Porém, ele foi muito bem na última rodada. Aqui, ó. O Everton. A gente precisa de 6 pontos para começar a valorizar. Eu vou colocar... Como eu não fui com ninguém do Atlético, eu vou colocar o Fabrício aí. Pode ser... Galera, aqui é apenas o esboço. A gente vai ver direitinho. Quem sabe a gente faz o goleiro nulo. Vou até colocar o reserva aqui. O atacante. Dá para colocar o Everaldo. Do Bahia. Estou falando meio assim que ela está esfriada, hein. É... Meio campo. Reserva. O garro. Jean Lucas. Esqueci do Jean Lucas. Estava vindo bem. Dá para colocar... Cadê? Pateuzinho do Vitória. Zagueiro. Vou colocar o dedo do Cruzeiro aqui. João Marcelo e o Zé Ivaldo. Acho que eu prefiro o Zé Ivaldo. Zé Ivaldo. Vamos lá. Lateral. Deixa eu ver o Cuiabano. 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 O Rafael. O Rafael. O Matheus Donnelli é nosso reserva. Então é isso, galera. Esse foi o nosso time do esboço. Ficou 116 cartoletas. O time tem 120. Também tem que focar e valorizar. Que não está fácil. O capitão. 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 Agora que o bicho pega. Tem o Iroberto. Pedro. Caleri. E o Matheus Pereira. Colocar por enquanto aí o Iroberto. Cuiabano. Não é possível. Cuiabano é bem fraquinho. Então é isso, galera. Ficou o nosso time do cartola. Espero que vocês tenham gostado da rodada 11. Tamo junto.